ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Pesquisa da Fiocruz encontra bactérias hospitalares em águas dos Igarapés de Manaus. Chuvas fazem aumentar ocorrências em áreas de risco da capital, já são mais de 280 registros. Em Parintins, delegacia fica com pátio lotado de motos apreendidas em acidentes de trânsito. Detran anuncia que fiscalização no feriado vai ter atuação terrestre, fluvial e aérea. Virada de ano, em Manaus, vai ter show das estrelas na Ponta Negra e nas zonas leste, norte e sul da capital. E ainda, nossos repórteres mostram como manusear os fogos de artifício para o Réveillon de maneira segura. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa tarde. Na segunda matéria sobre os Igarapés de Manaus, nossos repórteres mostram a pesquisa feita pela Fiocruz, que alerta sobre um grave problema de saúde pública. No estudo foi identificada, nas águas dos Igarapés, a presença de bactérias que normalmente são encontradas em ambientes hospitalares e podem levar à morte. Quem olha para essas águas nem imagina o perigo que elas representam para a vida humana. Uma pesquisa feita pela Fiocruz e financiada pela FAPEAM com a análise das águas do Igarapé do Mindu, descobriu a presença de bactérias que são encontradas principalmente em hospitais. Segundo os pesquisadores, resíduos hospitalares estariam sendo jogados diretamente no Mindu e se espalham por vários Igarapés de Manaus. E essas bactérias, chamadas pseudomonas, podem causar doenças que, se não tratadas, levam à morte. Se uma pessoa tiver algum ferimento, ou ela utilizar essa água para beber, ou ela utilizar essa água para se banhar, ela pode adquirir uma infecção. E essa infecção é uma infecção grave, porque ela pode ser desde uma infecção de pele até uma infecção, uma endocardite, por exemplo, que é uma infecção séria do coração. Essa bactéria, que normalmente está presente em ambientes hospitalares e que foi encontrada pelos pesquisadores nas águas do Igarapé do Mindu, é multiresistente a diversos tipos de antibióticos. Ela provoca doenças graves, que até podem ser curadas, mas apenas com um diagnóstico preciso. O infectologista Antônio Magela diz que só com um tipo de antibiótico específico é que a bactéria pode ser eliminada. Ele explica que as bactérias são agentes infecciosos que atingem com mais força pessoas desnutridas, idosos, crianças e pessoas com baixa imunidade. Por isso, essas pessoas fazem parte do grupo de risco. Os sintomas começam com febre, cólicas, náuseas, vômitos, infecções respiratórias e pulmonares, que podem evoluir para um quadro de infecção generalizada. Essas infecções geralmente são muito mais graves e que têm que ser tratadas com antibióticos também potentes dentro do ambiente hospitalar, sob rígida supervisão da equipe médica, para aumentar as probabilidades que a pessoa possa melhorar e que essa bactéria possa ser neutralizada. A pesquisa feita pela Fiocruz foi finalizada este ano e deve ser repassada aos órgãos de saúde e de saneamento para que possam ser tomadas as devidas providências. A maior meta é que a presença dessas bactérias nos igarapés não seja responsável por um grave problema de saúde pública aqui na capital. E agora você vai saber quais são as principais manchetes do nosso Em Tempo Impresso de Amanhã. Leia o que é destaque no Em Tempo de Amanhã. 20% das queixas e denúncias na Delegacia Especializada de Crimes Virtuais são de políticos. Dois homens são assassinados com características de execução em Manaus. Comércio se prepara para as liquidações de janeiro. E no último dia de expediente, antes do ano novo, a movimentação nas agências bancárias aqui da capital foi grande. Mas é bom lembrar que os pagamentos de contas vencidas sexta, sábado, domingo e segunda podem ser feitos no dia 2 sem qualquer cobrança de juros. Nesta agência bancária, no centro da capital, gente entrando e saindo a todo momento. Este operador de máquinas tentou resolver um problema na conta da esposa, mas não conseguiu. A gente correu para cá e mesmo assim a gente não conseguiu ser atendido, que é muita gente, muita gente mesmo. E agora? Agora eu vou deixar para o ano que vem, né? As agências bancárias aqui na capital funcionaram somente até hoje. Amanhã, que seria o último dia útil de 2017, não vai ter atendimento para a população, só expediente para os funcionários, o que deixou quase todos os bancos lotados. Eu acho ridículo, porque a gente precisa do dinheiro, né? Porque se tem contas restas, algum problema de última hora que surge, a gente precisa de dinheiro urgente, a caixa eletrônica não estiver funcionando, a gente está ferrada. O atendimento só volta ao normal no dia 2 de janeiro, na terça-feira. Mas não é preciso o desespero. Quem tem conta com o vencimento marcado para os dias em que as agências bancárias vão estar fechadas, pode fazer o pagamento no dia 2 sem qualquer cobrança de juros, com exceção dos tributos federais, como o INSS e imposto de renda. Tem que ser pago hoje, porque esse é um tributo que tem que ser antecipado, ele não pode ser pós-tecipado. Agora, quem tem conta de água, luz, telefone, boleto bancário, ele pode ser pago na terça-feira sem problema nenhum. A seguir, Detran vai reforçar a blitz da lei seca nas principais saídas da capital nesse fim de ano e os cuidados necessários na hora de usar fogos nas festas da virada. Já, já! Detran vai reforçar a blitz da lei, mas não pode ser pago na terça-feira, mas não pode ser pago na terça-feira, mas não pode ser pago na terça-feira, mas não pode ser pago na terça-feira. Legenda por Sônia Ruberti